Galo, Galo Nesta terça-feira na cidade do Galo Dia das Crianças antecipado 20 sócios Galo Naveia trocaram pontos e trouxeram os filhos para conhecer o CT Alvinegro O Galo Doido brincou com a criançada e distribuiu presentes Luiz Carlos trouxe a filha Laura e ficou emocionado Está sendo uma experiência muito legal, um presente para ela de idas dos pais E a gente fica muito feliz, é uma emoção que eu tenho com ela É uma emoção muito grande, com a nossa filha É muito legal ter uma experiência dessa Porque desde pequenininha, hoje venho no jogo do Galo Já entrei até com os jogadores Mas é assim, é muito mais legal E hoje aqui na cidade do Galo? Nossa, é muito incrível, porque nenhuma criança esperou chegar aqui e ver isso tudo É muito legal No treino, Marcelo Oliveira comandou um trabalho tático Quinta, o Galo recebe o América às sete e meia da noite no Mineirão O atleta tem que pensar no jogo que lhe dá a condição de seguir perseguindo os primeiros Então só tem um resultado que é ganhar o jogo Não vai ser fácil, a América sempre faz jogos muito duros com o Atlético Esse ano já foi assim, inclusive no Campeonato Mineiro Mas estamos preparados para seguir o nosso caminho E quem sabe encurtar essa distância entre Flamengo e Palmeiras Vitor fala do bom momento da equipe O Galo está invicto a sete jogos Nas últimas três partidas, sofreu apenas um gol Isso demonstra a evolução e equilíbrio que a equipe vem encontrando Pelas duas competições que disputam esse ano Então acho que é para manter esse nível de competitividade que a equipe vem tendo Para poder chegar forte tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil também